Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou fazer minha primeira abertura de caixa do Ciclo 9, lembrando que aqui nesse pedido tem lançamentos do Ciclo 10, e nós vamos ver e conhecer o que foi que eu peguei aqui para te mostrar. Olha só, fica de olho aí no seu negócio, né, porque o Ciclo 9 logo, logo aí chegando à sua reta final, começou, mas já vem a segunda semana, daqui a pouco, terceira e última, e aí vem Ciclo 10, que é a última revista do período, do primeiro período do plano de crescimento, uma das coisas que eu mais falo aí o tempo inteiro, aí começa o segundo período, que é do Ciclo 11 ao 20, ou seja, Natal, né? Então, bora conhecer o que tem aqui nessa caixa, peraí que eu vou abrir, né, e vou te mostrar, olha só, gente, eu tava mesmo esperando... Essa caixa chegar, para mostrar para você o que tem aqui, olha, então, bora conhecer, né? Aqui nesse pedido tem, ó, amostras, aqui a Natura tá mandando, ó, Natura Homem Elo, olha aqui tudo, gente, que é lançamento aí do Ciclo 11, tem Essencial Ato e tem Andiroba, e eu vou provar o elo logo, logo, hein? Aqui tem três Essencial Ato Masculino, que é promoção imbatível, né, que eu peguei, aproveitei, para fazer aí o nosso negócio acontecer, né, ou seja, já tem no meu estoque, já vou vender. Aqui também veio um presente Luna Fascinante, que é brinde, ou seja, da campanha Dia das Mães, né, que nós líderes fazia postagem, marcava aí a Natura e a gente ganhava esse kit maravilhoso, né? Inclusive, eu tinha um dele, já foi vendido, que eu peguei aí no ciclo passado, retrasado, e esse aqui me procuraram hoje, eu tava mesmo esperando essa caixa chegar, porque esse kit aqui, ó, esse presente Luna Fascinante vai embora, é o que eu falei, né, Luna Fascinante, ele é muito bem vendido, muito aguardado, público fiel, gente, então não deixa para depois os presentes do ciclo 9, porque tem muitos maravilhosos, então esse, ó, já vai embora, né? E aqui também tem, ó, olha quantos, é, opa, deixa eu tentar ler, né, vamos lá que tá, batom líquido mate longa duração, olha que tanto, 6 unidades, aí tem as cores, ó, oceano, vamos fazer assim, oceano, roxo digital, maçala, cereja, chocolate, bege, olha gente, pink, pink, laranja e red love, eu vou abrir um aqui só para você ver, tá, depois eu vou gravar aí para te mostrar, mas estou falando desse lançamento aqui, ó, tá, vem aí no ciclo 11, no ciclo 10, tá, então já tô te mostrando aqui, mas depois eu vou gravar melhor, aqui também, ó, tem corretivo Una, olha só, cadê para a gente ler, corretivo, cobertura extrema 24 horas, todas as cores eu peguei, 32N, 46N, 27N, 19N, 15N, 10N, aqui do lado tem 35N, 37N, 30N, que agora as cores são desse jeito, né, 24N, 21N e, opa, 43N, então, ó, 12 corretivos aí para a gente, depois eu vou gravar para te mostrar também e vender tudo, né, gente, sacolas, que eu peguei, revista ciclo 11, Dia dos Pais, trazendo aí o Natura Homem Elo, um elo entre a potência amadeirada e o frescor intenso, veio a amostra, né, que eu quero conhecer, aqui tá falando, ó, Dia das Mães, olá líder de negócios, mais uma campanha chegou ao fim, e nessa conseguimos transformar nossa rede em amor através dos rios que vocês produziu com tanto carinho utilizando o jingle exclusivo da campanha junto da arroba Amor que Transforma a Natura. Ficamos muito felizes com a sua participação da mecânica de engajamento digital da campanha de mães de 2023. Por isso, neste Dia das Mães, escolhemos homenagear todas as mães que transformam, transformam seus filhos e fazem um mundo melhor. Esperamos que você aproveite esse lindo presente Luna fascinante, como eu falei, e continue transformando sua rede em amor. Com carinho, time Jornada FV, tá? E aí, ó, sacola, 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 do Crê Pra Vê, que eu sempre ponho pra gente ajudar, né, o que eu falei. E aqui também tem a nova colônia, o Mor Transforma. Olha, gente, lançamentos aí, ó, do ciclo 10, ó. E tudo, não vai dar nem pra eu segurar. Todos esses aqui, ó, tem mais ali, lançamento do ciclo 10. Tá certo? Então, hoje foi dia de te mostrar um presente no qual, um pedido no qual eu aproveitei minha promoção imbatível de Essencial Elo, Ato. Gente do céu. Essencial Ato. Ganhei Luna fascinante, campanha Dia das Mães. Aproveitei também o Mor Transforma, corretivo de Una e novo e novos batons, faces, líquido, mate, longa duração. Arrasou, né? Depois eu vou te mostrar tudo. Beijo!